Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu me sentiria muito mal em ser membro de uma coalizão política ou liderar no parlamento um governo que fosse incompetente. Ou seja, não vai dar um aumento para uma patente policial, porque naquela patente tem um líder do movimento. Debater nesse nível, nós não podemos debater. Eu acho que diminui a Assembleia Legislativa, deputado, diminui muito. Nós temos apenas 31 na patente de major. E fazer esse debate aqui de que não vai ter aumento, porque é da patente do líder. Eu não vou fazer esse debate porque o nosso governo não está nesse nível. Nosso governo está dialogando com a AME, Associação dos Militares. Não é com o coronel. Há uma equipe que é formada por secretários de Estado que negocia as questões salariais, as questões econômicas, as questões internas de polícia, quem negocia é o comandante da polícia, que para nós cumpre bem o seu papel. E vamos continuar respeitando a oposição de que ela possa ter uma outra opinião sobre o coronel. Aliás, a oposição vai continuar fazendo isso. No dia que começa a elogiar os nossos gestores, vai ter algo errado na oposição. Quanto a uma pessoa que foi na AME hoje, o governador está viajando, eu, por conta própria, deputado Danilo Lima, fui fazer uma visita à AME. Vossa Excelência parece que ainda está naquele tempo, não é o meu estilo esse tipo de debate, a imprensa me conhece, mas Vossa Excelência parece que está naquele tempo do segredo, do submundo, do fundo do quartel, da escuridão, que alguém foi reunir, fui eu, abertamente, fui visitar a AME, porque eu acho que a nossa negociação, ela tem que ser feita independente do que ocorreu, das opiniões sobre a manifestação. Eu tenho uma visão ampla sobre negociação política, negociação salarial, já externei aqui a minha opinião sobre a manifestação, está publicada nos jornais, mas acho que a polícia tem que estar bem equipada, tem que ter um bom salário, tem que ter uma boa estrutura. A polícia hoje do Acre é respeitada, saiu das páginas policiais para perseguir e prender aqueles que saem nas páginas policiais. Portanto, a minha visão de negociação política é muito mais ampla. Esse debate sobre números do Acre, é natural que a oposição vai fazer no tom que ela quer fazer. É natural que ela vai contestar os números do nosso governo. Agora, a população é testemunha que a gente sempre trata a oposição com respeito, da forma que é para ser tratada. Mas quando um deputado da base do governo faz uma defesa do governo, há uma intolerância muito grande dos companheiros de deputados da oposição. No mínimo, se respeita a opinião desse deputado, como deputado Deloitte, como nós respeitamos a opinião do deputado Luiz Calixto. Nós vamos fazer, sim, esse debate sobre números. Nós temos convicção que há problemas nas várias áreas, mas os números do Acre, a gente pode fazer um seminário com N números. São centenas de números. Da educação, da saúde, do saneamento básico, da infraestrutura, da locomoção do povo, dos aeroportos, das BRs. Em todos os números, os nossos números são melhores. A população sabe disso. Há problemas ainda básicos que vão demorar, mas nós temos esses números e vamos debater. Aqui nós apanhamos, feito cachorro, porque o Fantástico veio fazer prosalitismo, pra ganhar mídia, e pegou um número, sabe de quando? De 1997. Um ano antes da eleição que o governador Jorge Viana ganhou o governo do Acre. Um ano antes. Que eram os dados do IDH do Acre. Porque agora que vai sair o novo IDH, porque o IDH é medido a cada década, a cada dez anos. E foi feito um carnaval. E teve brincadeira. Eu tenho certeza que os dados daquele município que saíram do IDH de 1997 não são mais os mesmos dados, porque não tinha uma única casa com água potável no Jordão, em 1997. E hoje tem 91% das casas com água potável. Naquele tempo não tinha segundo grado no Jordão, hoje tem segundo grau, tem universidade, tem pista de pouso, tem hospital. Ou seja, a vida melhorou no Acre com os problemas básicos que vai continuar tendo da concentração de renda desse sistema que nós temos. Nós temos a capacidade de reconhecer erros. Nós temos a capacidade que não temos condições de resolver todos os problemas. Mas nós vamos fazer esse debate aqui na tribuna com essa tranquilidade, com essa abertura, respeitando o contraditório. E a prova é tanta que eu não vou fazer manobra de conceder a parte para deputado da base do governo. Eu não vou conceder a parte para a oposição. Deputado Escalista. Deputado Moisés Diniz, primeiro eu quero lhe agradecer pela parte. Ontem, no meu pronunciamento, eu fiz uma afirmação de que esse debate entre oposição e situação é um debate de ideia sem fim. E da minha parte, eu nunca iniciei uma agressão a deputados de governo. Posso até ter feito depois, como fiz. Eu nunca assumi essa tribuna para dizer que este ou aquele deputado tinha vantagem do governo ou era submisso. E ontem, um deputado, cheio de razão, coberto pela intolerância, disse que os derrotistas, as pessoas que são contra o Acre, as pessoas que não amam o Acre, aqui não estamos discutindo quantidade de amor e nem de afetividade. O que nós estamos discutindo são dados que foram tabulados em 2007. promessas que foram feitas na região do Vale do Acre. Um jornal indicou que eram 16 milhões, outro indicou que seriam 8 milhões os investimentos, e eu estou afirmando que, por enquanto, não foi nada. Foi apenas uma caravana política, bancada com dinheiro público, com passagens, com comida e com água mineral bancada, para fazer campanha e esculhambar com a oposição. O ex-governador Jorge Viana, que é empregado da L. Braz, tem dois meses no Acre que não faz outra coisa a não ser perambular à custa do Estado, à custa dos contribuintes, para falar mal da oposição. Vai para Brasileia, fala disso, reúne com o policial civil para falar mal, como se ele fosse ungido, como se ele fosse o único. Aí se refere da forma mais... Porque não quer oposição, quer ficar navegando aí em águas cristalinas para poder fazer o que bem entender, para punir, para censurar, para passar por cima. Então, nós vamos sempre fazer esse debate com respeito. Tenho a maior admiração e, com vossa excelência, nunca passamos dos limites, mas vamos também pedir que, do lado de lá, as coisas venham também com respeito. Porque nós não vamos aqui, com sangue de barata, aguentar, ouvir certas achincalhações e ficar calados. Obrigado pela parte. De nossa parte, o armistício será celebrado. Quanto à vossa opinião sobre a ida do governador no Alto Acre, nós temos discordância, não é em 20 ou 30, é em 100%. Infelizmente, o meu tempo não vai dar para fazer uma argumentação a favor do Proacre, que, inclusive, foi votado pela grande maioria da Assembleia Legislativa, e esses convênios foram assinados, serão executados, e a vida no Alto Acre, especialmente na saúde, na educação e na inclusão social, com certeza, a vida lá, com esses recursos aprovados por nós, deputados, vai melhorar. Eu concedo a parte ao novo deputado, Eni Lima. Deputado Moisés, obrigado pela parte. Eu, em parte, fui já beneficiado aqui pela palavra do nosso companheiro Luiz Calixto, mas eu quero voltar ao seu discurso aqui, quando o V. Exª fala o seguinte. O IDH é medido, deputado Luiz Calixto, de 10 em 10 anos, como ele falou ali. Se o IDH, lá do município, que foi citado pela Globo e tal, dá os dados de 2007, como é que justifica? Esses dados estão corretos. ou a parte de V. Exª é ao orador que está na tribuna? Sim, deputado Moisés. Então, os dados estão corretíssimos. Estão corretíssimos. Esses dados aqui estão corretíssimos. Corretíssimos. Há 10 anos que esse governo da Frente Popular e do PT está no governo, deputado Moisés. O orador está esgotado. Obrigado, deputado Moisés. Deputado Ani Lima, incorporo a vossa parte. Apenas informar. Está em todos os manuais. Pode baixar no Google, que é uma ferramenta da internet, que o IDH, o último IDH, que se mediu no Brasil, é de 97. Mas, como V. Exª não teve o tempo para desenvolver o seu raciocínio e respeito a V. Exª, eu encerro por aqui. Muito obrigado.